Meu nome é Maico Ângelo Fernandes, sou o primeiro autor do trabalho cujo título é Tecnologias Energéticas Apropriadas para a Agricultura Familiar. O trabalho teve como objetivo expor como as tecnologias energéticas que usam fontes renováveis podem ser uma importante aliada da agricultura familiar do ponto de vista econômico e da viabilidade técnica. A metodologia utilizada foi através de uma revisão bibliográfica na base de dados eletrônicos da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, além de pesquisas em sites de instituições ou órgãos governamentais. Com o IBGE, podemos afirmar que a oferta de energia produzida a partir de fontes renováveis é crescente no Brasil, como visualizamos na figura 1, que mostra a matriz energética do Brasil em 2018, em que verificamos que a energia proveniente de fontes renováveis atingiu um percentual de 45,3% da matriz energética do Brasil, apresentando um aumento de 5,4% em relação a 2017. Neste sentido, a produção de alimento em propriedades nas quais a agricultura familiar é exercida pode ser potencializada com a adoção de tecnologias que usam fontes renováveis de energia e ocasionam a diminuição dos custos. Devido às características climáticas do Brasil, a energia solar e eólica despontam como uma alternativa para proporcionar o desenvolvimento de forma sustentável da produção agrícola realizada em pequenas propriedades. Constatamos, através de estudos realizados em teses e dissertações, que a energia solar fotovoltaica é uma boa alternativa para acionar bombas e permitir a irrigação de pequenas áreas em locais que não têm acesso à energia elétrica ou diminuir o custo deste insumo. A figura 2 apresenta o uso do sistema fotovoltaico para realizar um bombeamento e fazer a captação de água e os possíveis usos dessa água, irrigação ou armazenamento. Todavia, um sistema de bombeamento por gerador fotovoltaico tem um investimento inicial alto em comparação com o sistema convencional de bombas a diesel. Ressalta-se que o gerador fotovoltaico possui viabilidade econômica ao longo da vida útil do equipamento, que é estimado em 25 anos. Verificou-se também que é possível realizar o bombeamento de água usando a energia eólica para realizar a irrigação de pequenas áreas, mesmo em períodos de baixas condições de vento. Concluímos que a energia solar fotovoltaica e a energia eólica possuem viabilidade técnica e financeira para serem utilizadas na agricultura familiar, permitindo a irrigação de pequenas áreas. Contudo, em ambas, o principal gargalo para sua disseminação é o custo do módulo fotovoltaico, ou a aerogerador, que pode dificultar a aquisição pelo pequeno produtor. Destaque-se a existência de linhas de crédito específicas para o financiamento de equipamentos de energia renovável, como o Promaf Eco, que pode viabilizar a aquisição desses equipamentos. Muito obrigado. 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 Obrigado.